Em Canarana, no Mato Grosso, os índios Kuikuru contam a própria história. Falam dos costumes que mantém e da influência que receberam dos brancos. É o que mostra o Outro Olhar de hoje. A produção é do coletivo Kuikuru de cinema e vídeo nas aldeias. A produção é do coletivo, que é o Outro Olhar de hoje. A produção é do coletivo, que é o Outro Olhar de hoje. E a produção é do coletivo, que é o Outro Olhar de hoje. E a produção é do coletivo, mais um ano também. A produção é do coletivo, que é a produção é do coletivo, e a produção é do coletivo. Música